Ei, ô, saudades, ei, ô, vaqueiro velho, sei porque está chorando Está lembrando tudo o que fez no passado Lembra do gado e dos cavalos que montou Hoje lhe chamam de vô e está aposentado O vaqueiro velho respondeu, disse é verdade Tô com saudades do tempo que fui vaqueiro Do um buzeiro e da catingueira baixa Das minhas farra e cachaça com amigo e companheiro Sinto saudade da bezerra mamberrando De vez em quando começo a chorar assim Estou no fim e não posso fazer nada Vejo a vida de uma calçada sem ninguém olhar pra mim Fui obrigado a vir morar na cidade Foi crueldade o que fizeram com o vaqueiro Eu sem dinheiro e a saúde abalada Não tenho gosto de nada Nem do gado eu sinto o cheiro Seu desespero chamou minha atenção Meu coração ficou em pedaços partidos Vê um velhinho que foi herói do jibão Não tem mais nossa atenção e viver só esquecido Faço um pedido Faço um pedido pra você que tá ouvindo Se está sentindo o mesmo que eu sinto agora Não ignora a quem já envelheceu No futuro o velho é eu E vocês que escutam a história Não ignora a quem já envelheceu No futuro o velho é eu E vocês que escutam a história E aí E aí Obrigado.